Oi turminha! Tudo bem com vocês? E então, vamos estudar? Sejam todos bem-vindos! Pois a nossa aula já vai começar! E para começarmos bem, vamos começar falando com o Senhor? Pois é momento da oração! Querido Senhor, muito obrigada por mais um dia que o Senhor preparou para nós! Que hoje possamos ser bem melhor do que fomos ontem! Abençoe a nossa aula! Amém! E então, você sabe que dia é hoje? Vamos descobrir? Pois é hora do nosso calendário! Hoje é dia 19 do mês de julho! O ano é 2021 e o dia da semana é segunda-feira! Olha só como ficou a nossa data! 19 de julho de 2021! Fique atento porque é momento da mensagem para o seu coração! Sua dedicação fará você ser uma pessoa com diferencial, pois as pessoas dedicadas são sempre destacadas! Boa aula, pessoal! Até a próxima! Tchau! Tchau!